Nesse vídeo, nós vamos falar sobre os antepassados. E eu vou exemplificar através desta foto, que é da nossa mãe, Maria Margarida Costa, Maria Borba. Ela já está no mundo espiritual. É muito importante a gente agradecer os antepassados, porque os antepassados são nossas raízes. E quando nós aguamos as plantas, é lógico que a água vai para as raízes. Então, é muito importante o nosso sentimento de gratidão pelos nossos ancestrais. E, evidentemente, começando pelos nossos pais. Não apenas a dona Maria Borba, que é a mãe, mas também o Sr. Gersino, e todos os familiares, os pais de minha mãe, os avós de minha mãe, de meu pai. Quando nós agradecemos os antepassados, Nós que somos os galhos, e também somos os nossos filhos, são os frutos, eles recebem energeticamente uma dose de muita morosidade. E, às vezes, acontece, inclusive, de estar havendo alguns conflitos. E, ao nós relembrarmos dos nossos ancestrais e agradecermos, aqueles conflitos são dissolvidos. Porque, na verdade, ninguém morre. Nós vivemos eternamente. Então, fica aqui esta importante dica para todos que estão ouvindo. Não esqueça dos seus ancestrais. Dedique um minuto a eles. Agradeça-os e reverencie-os, pois que estamos interligados pelo cordão energético e espiritual de todos os nossos ancestrais. Dona Maria Borba, que foi uma grande mulher, ela dizia assim, Ei de vencer. Que esta frase também possa ajudá-los na vida de cada um que está ouvindo. Ei de vencer. Já vencemos, querida. Já vencemos. Vitória. Vitória. Vitória.